Lojas até fora do Brasil que compram lá na região, então também é um meio das mulheres, quem faz a Renascença são as mulheres, de ganhar o seu dinheiro também. Então é um bom produto para gerar renda no município também e na região. A participação muito forte das mulheres nesse caso, né? Principalmente as mulheres. Eu diria que 100% é produzido pelas mulheres, ao contrário do leite de cabra que é produzido pelos homens, né? Mas tem umas mulheres que produzem também e tiram leite também, é verdade. A gente sabe como é saudável o leite de cabra, né? E produz do leite o iogurte, a cocada, uma série de coisas. E do próprio bode vem a questão do couro que produz calçados. Essa geração de emprego e renda na região ali do Cariri é muito forte, né? Nesse sentido. O senhor tem alguma coisa ali no São Sebastião? Até para aumentar essa demanda. Como eu estava falando, o leite da cabra, ele hoje é só... A saída dele é para o programa do leite. Mas nós poderíamos aumentar essa produção de leite se a gente tivesse, se os produtores tivessem outra saída. O que fazer com o leite produzido? Já que hoje, todo o leite produzido, nem sempre todo o leite é absorvido pelo programa do leite. Então, se você produz 50 litros de leite e o programa do leite só vai absorver 20 litros, e o que você vai fazer com os outros 30 litros de leite? Então, nós estamos, até através da associação, criando uma cooperativa para que nós possamos aumentar essa demanda e aproveitar melhor o leite. Então, como você falou, na produção de queijo, hoje já tem até uma fábrica grande aí que está produzindo um queijo misto, entre leite de cabra e leite de vaca. E para fazer também o iogurte e outros derivados, e também a questão do corte, né? A gente aprimorar e qualificar também os produtores, os machantes, para que eles saibam aproveitar melhor a carne. Ou fazer o corte, né? O corte, às vezes a pessoa não sabe, aí você vai qualificar esse pessoal para fazer uma costelinha, fazer um bife do bode. Então, isso é importante também que seja qualificado. Mas essa cooperativa absorveria essa demanda que teria dos produtores. Falando sobre essa questão de produção, que é muito importante, acho que relacionada ao Cali e Paraibano, isso é muito forte, né? Que é a questão do artesanato, a questão da produção de leite, de ovinos e caprinos na sua região. E a gente fica feliz, porque quando falta uma coisa, tem outra para compensar. Com essa ociosidade das chuvas, a cabra, por exemplo, não dá leite o ano todo, nem a vaca. Então, você tem que ter um outro meio de sobrevivência. Então, é importante que seja diversificada. Quando não tiver o leite, você possa ter a cabra de corte, que é o bode, né? O bode de corte, que na nossa região também é uma das melhores carnes que tem. Então, é importante que a gente fortaleça. Nós já estamos procurando um melhoramento genético. Nós temos uma boa genética lá no município, na região, para cabra de leite. Mas nós não temos, deixamos um pouco de lado a genética de corte. E nós já temos conversado com algumas associações para que nós possamos fortalecer e melhorar essa genética do animal de corte também. É importante que quando não tiver o leite, você tenha a carne. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Givanildo, que é o do Orçamento Democrático, que comanda o Orçamento Democrático, que está nos vendo. Abraçar todas as pessoas que estão nos vendo também pelo www.tvmaster.tv, nas redes sociais e também através da NET, canal 20, João Pessoa, grande João Pessoa, Campina Grande também ligado conosco. Abraçar todos vocês. Vamos aqui para a área de saúde do município, como é que está a situação por lá. Qual o tipo de assistência que a prefeitura tem dado, através de sua equipe, na área de saúde? Na área da saúde a gente tem uma boa equipe, graças a Deus. Nós temos um médico lá, que é um médico do município. Filho da terra? Filho da terra. Qual o nome dele? É, doutor Felipe, tem um atendimento diferenciado, que quando o médico é do município... Conhece já o povo, chama pelo nome, né? Ele já conhece o povo, conhece, às vezes atende em casa. Outro dia mesmo eu estava na casa dele lá, estava tendo o aniversário do filhinho dele, e chegou uma mulher, isso era umas 9 horas da noite, chegou uma mulher com uma criança com febre, e ele mandou entrar e foi fazer o atendimento. Então, isso é muito importante. Vira médico da família. Vira médico integral. Integral, ele já é da família, é verdade. Mas é muito importante, então a gente tem dado um apoio a esse médico, esperamos que ele continue no município. Temos também uma médica lá, cubana, também, que é muito boa, tem feito um atendimento também muito importante para a gente. A gente tem um atendimento, a gente tem uma unidade de saúde na zona rural, tem um posto de saúde também em outra comunidade da zona rural. Então, nós fazemos atendimento também nessas comunidades. Agora, nós conseguimos uma equipe de dentista também para fazer esse atendimento na zona rural. Então, toda semana a gente tem esse atendimento também, não só na cidade, o médico dentista faz o atendimento na zona rural. Nós temos lá tratamento de canal gratuito, isso é uma coisa importante, que se faz um canal no mesmo dia. É uma tecnologia nova, uma tecnologia avançada que nós temos lá. Acho que é um dos poucos municípios que tem esse sistema lá e totalmente gratuito. Então, é muito importante. E a gente dá sempre o apoio com o transporte para o pessoal da saúde, para as pessoas que necessitam de fazer esse exame, não só no município, mas fora do município. Apoio com medicamento, apoio com exames, com cirurgias. Então, a saúde lá no nosso município hoje é bem atendida. Também não só pelos médicos, mas a gente tem toda uma equipe, equipe de técnicos, equipe de fisioterapia. Então, hoje nós temos uma equipe na saúde lá bem qualificada. E nós esperamos só cada vez mais, investir cada vez mais na saúde. A gente está para receber uma ambulância nova lá no município. Através de emendas? Através de uma emenda do deputado federal Efraim Filho, que tem nos ajudado muito. Quando eu entrei no ano passado, a gente já entregou um veículo novo para a saúde. Devemos entregar outro veículo. A gente está também com uma emenda do deputado para uma entrega de uma van. Uma van também para transporte de pacientes para outros municípios. Lá a gente tem um consórcio intermunicipal. Fica localizado em Sumer, né? Isso. E todo dia a gente tem um transporte lá que leva 15, 20, 25, 30 pacientes para que seja atendido nesse município. É tudo agendado, direito? Tudo agendado. Aquele consórcio é muito antigo. E conheci, inclusive, na época que Nied era prefeita do município de Sumer. Faz uns 10 anos, né? E funciona muito bem. Funciona bem, né? Muita gente até acha que é gratuito para o município. Mas tem uma multa partida, né? Para as pessoas, né? A pessoa que vai lá fazer um exame, fazer uma consulta, acha que aquilo é gratuito, mas não é. O município investe. Eu não digo que é um gasto, porque na Salvador é um investimento. A gente chama de partida do município. Todo mês nós investimos. Como é que é o consórcio? É o governo federal, estadual e o municipal. E o governo municipal. Nós investimos todo mês, aproximadamente, hoje está em torno de 19 a 20 mil reais por mês. Isso para a cota normal. E quando tem alguma coisa extra, como uma cirurgia ou algum exame, a gente também sempre chega junto e ajuda. Então, é muito importante isso aí. Então, está bem servido a saúde do município. Está bem servido. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. São Sebastião de Umbuzeiro fica ali próximo a Monteiro. Monteiro, Isabelês e São Sebastião de Umbuzeiro. Certo. Tudo pavimentado? Asfalto chegando, tudo isso. Agora, né? Graças a Deus. O Ricardo fez. O Ricardo fez. A gente tem asfalto lá, tem cidade lá que nunca nem imaginou que teria o asfalto. A gente até sonhava com o asfalto lá e o ano passado, em 2015, chegou. Ou o município, São Sebastião. Tem 59 anos. Então, há muitos anos que se sonhava com essa estrada. Muitos anos que sonhava. Teve gente que, muita gente que duvidava que um dia chegaria. Já tinha chegado próximos, tinha chegado em Isabelê, mas em São Sebastião de Umbuzeiro. Diz que antigamente até terra planar já tinha sido feito e o governo não concluiu. Dá a hora de serviço não fazer. Isso aí é o exemplo da Paraíba inteira, viu? Se dizia que tinha até, no mapa, já estava como asfaltado, mas nunca foi asfaltado. Aí o Ricardo chegou e foi fazendo, fazendo, fazendo e fez. E outros municípios próximos que a gente sonhava. E tinha outros municípios que nem sonhavam e chegou o asfalto, inclusive... No Cariri. Semana passada a gente teve com o governo lá em São João do Tigre, Camalaú, fazendo a inauguração da estrada que liga São João do Tigre a Camalaú. E facilita pra gente. Nós tivemos uma festa grandiosa lá no município, acho que a maior festa de padroeiro do Brasil. Aconteceu agora em janeiro, de 10 a 20 de janeiro. E isso facilita. Esse ano nós tivemos um recorde de público, de turistas lá no nosso município. E eu acho que essas estradas ajudaram muito. Porque no dia 19, por exemplo, que é uma noite dedicada à prefeitura, o dia que vai mais gente, vai cerca de 15 a 20 mil pessoas nesse dia lá no município, choveu o dia todo. Aí imagina se tivesse... Eu acho que o dia todo era pra lá, né? Ótimo. Vamos lá. Mas imagina se fosse estrada de terra ainda nesse... É, lama até que você chega. Aí talvez não fosse nem a metade dos turistas que foram. E chegou a noite, ainda teve de 15 a 20 mil pessoas lá no município, graças a nós termos uma área lá com asfalto pra todo lado. Quando eu estive naquela região, como eu falei, que o Miedi era prefeito de Sumé e eu fui ao consórcio fazer matéria, matéria ali em Serra Grande e outros municípios, Serra Branca, Boa Vista, Monteiro, aquela região, fui a Ouro Velho, fui a Amparo. Eu conheço aquela região toda. Conheço tudo lá, né? Então era tudo terra, estrada de terra. E tinha municípios que eram estradas de terra e a gente fazia um programa fazer. Não vamos pra ali não, porque aquele é estrada de terra, ninguém merece colocar nenhum carro ali. E aí depois eu tomei conhecimento que o governador fez de Ouro Velho pra Amparo, e fez, não sei, Cochichola também era, se não me engano, era estrada de terra. Cochichola, Cabaceira, onde você teve também. É, exatamente. Zabelei, Trata. A gente deixava de ir a esses municípios porque era estrada de terra, estrada intransitável, muito ruim. Tinha que ter muita coragem pra colocar um carro. E hoje é tudo asfalto, que Ricardo Continho fez. Dois mandatos e ele concluiu isso aí. A gente tem muito a agradecer e isso aí ajudou muito. O comércio local mesmo é um exemplo disso. Antigamente você não via nem um caminhão fazendo uma entrega lá no município. Hoje todo dia tem cinco, seis, dez caminhões fazendo entrega. E as dificuldades das mulheres quando adoeciam pra ter filho, sair se deslocar da zona rural pra cidade. A gente tem casos de morte, de problema muito sério nesse sentido, né? Nós temos casos lá de tempo atrás de mulher que teve filho dentro do carro, dentro de uma ambulância, porque um trecho de 30 quilômetros era duas horas pra você fazer, percorrer esse trecho. Hoje você faz em 20, 15, 20 minutos, né? Então, a importância, o ganho na melhoria na vida dessas pessoas e do comércio, como eu falei, no município é muito importante. Eu lembro uma vez que a empresa de ônibus que faz... vai de Campina Grande até São Sebastião, no Museiro, eles queriam cancelar essa linha pra lá, porque não aguentava mais. Na estrada de terra o ônibus quebrava toda hora, quase todo dia o ônibus quebrava, chegava muito tarde e não tava compensando pra empresa de ônibus, realmente. E hoje a gente tem lá essa empresa e mais alguns ônibus fazendo esse transporte de pessoas pra outros municípios. É, eu gostaria agora de... já que a gente falou sobre essa questão da saúde, questão da produção lá em São Sebastião do Buzido, na área de Caprinhos e Ovinos. Vamos falar de educação? Estão começando as aulas agora, como é que tá a situação das escolas? Esse é seu primeiro mandato, prefeito? É, é meu primeiro mandato. Como é que você encontrou o município? Como encontrou a situação das escolas, por exemplo? Como é que estava e como está agora? Tem alguma foto aí, produção, que poderia passar pra gente? Tem alguma foto, Letícia? Alisson? Se tiver alguma foto que puder jogar aí pra gente, é isso aí, foi a festa aqui recente, né? Essa foi a festa agora, a festa de São Sebastião. Como eu tenho falado, é a maior festa de padroeiro do Brasil. Aconteceu agora de dez a vinte, de onze a vinte de janeiro. Certo. Essa festa, ela tem três noites de festa. É difícil, né? Seria praticamente impossível. Impossível, prefeito? O custo seria muito alto. Certo. Então, a gente teve nesses dez dias de festa, quase trinta atrações. Certo. Atrações de renome, como Dois Valdantas, esse aí que levou um grande público lá pra o município, Samira Show. Muita gente, né? É, muito, muito importante mesmo. Então, inclusive Ricardo Coutinho, quando ele, tô vendo ele ali, quando ele foi candidato pela primeira vez, ele, antes de ser candidato, ele foi lá no município. Ah, é? Foi o ponto de partida dele. Foi visitar São Sebastião. Foi visitar São Sebastião no buzeiro, quando o prefeito era Chico Néz. Que estrutura boa, né? Mas isso aí, tá... É, isso é uma foto noturna. Essa foto, ela colorida, ela fica muito bonita. Esse é um panorâmico da praça principal. Certo. Lá no nosso município. Onde tem a igreja, acho que uma das mais belas da Paraíba. Olha que cidade. Você é, olha que bonita, né? Você vai conhecer essa cidade aí. Tenho certeza que você vai se apaixonar. Olha que lindo. Todo mundo que vai em São Sebastião no buzeiro. Prefeito, eu falei sobre educação, mas vamos entrar nesse assunto, que ele é mais profundo. Vamos falar sobre aquele evento que o senhor tem. Eu, 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 quando tive o primeiro contato com o senhor e sua esposa, foi vocês pedalando. Pedalando. Né? E a gente teve agora o segundo passeio ciclístico. Na festa de São Sebastião. Foi no dia 14. Ah. A gente participou na organização, não deu pra gente pedalar, mas a gente tava lá recepcionando os ciclistas. Nós tivemos mais de 300 ciclistas no dia 14 lá. Foi muito importante. Vem o pessoal da região? Vai o pessoal. Já é tradicional. Vem o pessoal do Brasil. Não é só da região. Foi o ciclista aqui de João Pessoa, do Tocantins, do Piauí, do Pernambuco, da Paraíba nem se fala, né? Da região ali de Monteiro, Sumé, Camalaú. Tem uma equipe muito boa em Camalaú também. Zabelê. Toda a região ali, Serra Branca. Muitos ciclistas participando. E nosso evento esse ano cresceu ainda mais. Eu tenho até um vídeo dele. Depois vou mandar pra você esse vídeo desse evento. Foi muito importante. porque a gente tem procurado incentivar o esporte. A gente considera que o esporte, não só o ciclismo, né? Mas o futebol, o handball, a ginástica, o tênis de mesa, ele é muito importante pra o desenvolvimento das pessoas. E o ciclismo, ele é muito importante porque lá nós temos criança andando de bicicleta e pessoas adultas, idosos que andam de bicicleta. Então é muito importante pra saúde, né? Esporte é muito bom pra saúde, né? Porque, às vezes, é até melhor do que uma caminhada. Porque, às vezes, uma pessoa tem algum problema de articulação e numa caminhada você tem um certo impacto quando você faz a caminhada. E no ciclismo, você não tem esse impacto quando você pisa, né? Então, é bem importante, é um esporte bem completo e muito saudável. Então, a gente incentiva muito o esporte lá. não só o ciclismo, como eu falei, mas a gente tem outros eventos lá pra incentivar o esporte de uma maneira geral. Olha, eu não poderia deixar de mandar abraço pras pessoas que estão mandando recados aqui. Vereador Luiz Paulino em Conceição vendo a gente. Lindeberto Simão em São Paulo. A internet é fogo, né? No Brasil todo. Sales Marques. Oi, Nene. Eu moro no Paraná. Admiro o seu trabalho. Estou assistindo vocês. Rosilinives Lima também. estávamos vendo. Felipe Camarão, Valdirene. Valdirene. E, então, olha aí, prefeito, estamos ligados aqui no prefeito Adriano Wolf, né? Fátima Souza, José Hilton Porto, Vanderlei, um abraço pra você. Meu amigo, Desce Alcântara, jornalista polêmico. Um abraço pra você, meu amigo. Valdirene Aline, nos vendo também. Enfim, a Tiala Gonçalves, no Ceará, prefeito, olha, prefeito, você é do Cariri de cá, ela é do Cariri de lá, viu? Somos longe, né? Alislane Fortunato, Alain Soares, lembrando que a Marcha chega você através também, além da TV, que é NET, nós somos NET, Campina Grande João Pessoa, Alain Soares também, de Conceição, olha aí, meus coterrântes, todos ligados, é o site, Tatiana, um beijo pra você. É www.tvmaster.tv e aí temos TV, a TV através da NET, canal 20, e aí redes sociais, né? E assim, a gente fica feliz que esteja todo mundo aí ligado conosco, pra abraçar o povo da sua região. Com certeza. Sou apaixonada pelo Cariri. Tem uma turma grande lá de São Sebastião no Museiro nos assistindo e eu quero aproveitar pra dar um abraço a todos. E olha que é porque o senhor não partilhou ainda, viu? Depois, seis, Samâncio, Depois a gente compartilha pra o pessoal assistir de novo aí. É, e tem outra, nós fizemos agora um pouco uma transmissão e a conexão caiu, mas a gente, da internet, a gente voltou aqui. Prefeito, falar sobre educação, as aulas já iniciaram, como é que está? Está chegando o Carnaval, é um período assim que a gente percebe que o Brasil só funciona mesmo depois do Carnaval, né? As aulas já começaram lá ou não? Você estava até me perguntando como eu tinha pego a estrutura lá e graças a Deus a gente pegou uma prefeitura de uma gestão justa, dedicada, uma boa gestão. Então, a gente, as nossas realizações foi graças a gente ter pego uma gestão com as contas em dias, com escolas novas, o gestor anterior, Chico Neves, que entregue uma escola nova que tinha sido construída também através do governo do estado, através do governador Ricardo Coutinho, que não olha só para cidades grandes, ele não quer saber se a cidade tem mil habitantes ou dez mil ou vinte mil, ele vê a necessidade de cada local. Então, a gente pegou, a gente tem uma boa estrutura na rede escolar, a gente tem a meta do IDEB alcançada já até 2020, então, nós damos todo o suporte, nós melhoramos, é claro que sempre tem alguma coisa para fazer, então, nós estamos melhorando a estrutura, melhoramos o transporte escolar, tinha uma região que tinha muito aluno para vir no ônibus só, a gente colocou mais uma linha, mais ônibus para que tivesse mais conforto para os alunos, então, a gente tem os ônibus, tem os transportes locados também para o transporte dos alunos da zona rural e lá, nosso município no ano passado, acho que foi um dos poucos municípios que deu o livro infantil para os alunos da rede municipal de ensino, entregamos fardamento para todos os alunos, material escolar da rede municipal, então, esse ano está mais fácil, então, a gente vai procurar investir, nós estamos lá, nós temos uma obra lá de melhoria de uma escola, estamos fazendo agora uma manutenção na escola para quando voltar as aulas também semana que vem, os alunos estejam mais confortáveis, não só os alunos, mas também os professores, então, a gente também está fazendo uma reforma, vamos fazer uma reforma na creche também, onde a creche a gente tem mais de 100 crianças atendidas na creche, então, a gente tem procurado dar todo o suporte e lá o município é conhecido em toda a região, é um município que faz profissional passar nos concursos da região, lá a gente tem bancário, como a gente falou antes, lá nós temos médico formado no município, veterinário, farmacêutico, fisioterapeuta, a gente tem tudo lá do nosso município, então, em toda a região lá a gente tem pessoas que se formaram, a base lá no município, é claro que lá nós não temos faculdades, mas a base foi do ensino municipal, inclusive, eu não sou formado, mas eu estudei num grupo lá desde antigamente, muitos anos atrás, eu estudei num grupo municipal, mas foi minha base e eu aprendi muito aquilo que a gente estava falando agora um pouco sobre isso, escola pública, nós estudamos escolas públicas, e hoje a gente percebe que os alunos, a maioria que pode estudam em escola privada, escola particular, e assim, mas as escolas públicas também tem muito o que oferecer, e eu acho que a gente tem que incentivar cada vez mais, porque não é todo mundo que tem como pagar uma escola privada. A condição para uma escola privada, talvez o conforto até de uma escola privada seja maior, mas o professor que dá aula... Desculpe interromper, mas as escolas do Estado, tem muita escola modelo, climatizado, eu conheço várias escolas nesse governo, agora ele reforma, climatiza a sala, cadeiras confortáveis, isso é um fato, tem muita escola reformada. Lá nós temos uma escola climatizada e outra, que é outra municipal, a gente está buscando resolver umas pendências dela, que tem uma conclusão de duas salas e um auditório, e nós vamos, com certeza, também climatizar essa sala, porque é uma região muito quente e a gente sabe que o calor é uma certa dificuldade, principalmente para as crianças, mas a gente vai buscar sempre melhorar e ter um conforto melhor para essas pessoas, para os alunos e para os professores. Prefeito, você estava no dia que chegou lá, as águas da transposição que chegaram ali no centro, você acompanhou? Estive lá acompanhando nas duas inaugurações que teve, tanto com o presidente quanto também quando foi o ex-presidente Lula, estive lá acompanhando eles e já vim acompanhando antes também a construção, já tinha visitado lá com o ministro, com o governador Ricardo Coutinho, a gente já tinha visitado o trecho e é uma obra grandiosa, importantíssima, não só, é claro, para a nossa região, mas para a Campina Grande, para o Borborema, para o Sertão, para a Paraíba em si, é uma obra que você vê hoje lá o leito do rio passando água toda hora, tudo verde, produtores, agricultores, produzindo, isso é uma coisa que é uma bênção de Deus, é uma bênção, quem dera nós tivéssemos, a gente tem um rio passando lá no nosso município, quem dera, esse rio também fosse abastecido com essa água que está passando, então é uma bênção. que puder ter a parte da irrigação para facilitar a vida do agricultor também é melhor, o plantio, o plantio de capim, de milho, da agricultura, para fortalecer a agricultura familiar, para que deixe de existir aquela história do pessoal do homem do campo e morar na cidade, então o homem do campo ele pode se sustentar desde que tenha condições e a principal condição para o homem do campo se fortalecer e produzir é a água. Isso aí, prefeito, quero agradecer a sua presença, se tiver alguma coisa a mais acrescentar, tudo é importante, se o senhor lembrou alguma coisa, qual o seu próximo evento, tem algum planejamento, tem carnaval por lá não? O que o senhor realiza a partir de agora? Não, no carnaval a gente ainda vai estar pagando a conta da festa do padroeiro, então a gente não faz, é muito em cima, muito próximo da festa do padroeiro, uma festa com 10 dias de festa que nós tivemos agora, então a gente não faz carnaval, mas a gente tem uns carnavais lá na região, o principal carnaval é São João do Tico, que fica bem próximo lá do nosso município, então o pessoal tem onde se divertir, mas a gente tem uns projetos para executar esse ano e eu tenho certeza, a gente tem uns projetos de saneamento, ontem mesmo eu estava lá numa região, num bairro onde a gente vai iniciar semana que vem um saneamento lá nesse bairro, que é muito importante, com recursos próprios, mas a gente vai fazendo aos poucos e outros projetos, como construção de lavanderias, de uma lavanderia, nós vamos fazer uma reforma, uma apliação de uma praça, que nós já fizemos agora em janeiro também, está muito bonita a cidade lá, nós fizemos uns mosaicos lá na praça principal, ficou muito bonito, ficou bem interessante, está um cartão postal, São Sebastião Muzero, espero que todos vão visitar e quem não foi na festa de padroeiro de 2018, vá lá em 2019, que não vai se arrepender, uma festa, 10 dias de festa, não houve um acontecimento de que a gente tivesse que acionar a polícia, não houve um roubo de celular, não houve briga, paz total, em 10 dias de festa é muito difícil, então é uma cidade calma, tranquila, e a gente espera que os visitantes vá nos visitar lá, não só em janeiro, mas durante todo o ano. Então, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado a todos. Eu quero só lembrar que conversamos aqui com o prefeito São Sebastião de Umbuzeiro, Adriano Wolf, a gente agradece a presença e que ele volte outras vezes. A gente pede um break comercial e volta já já. No próximo bloco vamos conversar com a vereadora de João Pessoa, Sandra Marrocos. Daqui a pouco eu estarei de volta aqui no programa Alex Filho com você. Gostaria de registrar aqui, olha só, prefeito, Marilete Caldas em Piancona, Torres Badu, nos vendo, meu ex-diretor do coração, jornalista, aliás, produtor multimídia, na verdade, Silvio Alzias, que foi da TV O Norte, foi meu diretor, tem um carinho muito grande e hoje está na Cabo Branco. Carla Ferreira também nos assistindo, Francisco Neumann e também o Celso Martins, Joselene Targino, aqui na Torre em João Pessoa, curtindo, Eduardo Fuba, Fuba, meu amigo, que está chegando Folha de Rua, ele está todo animado porque ele é o cara da Muliçocas do Miramar que tem aquela música belíssima. Aurene Xavier em Conceição, abraçar Maxwell Alves que também está nos vendo em Campina Grande, a Seissa Mâncio, Alain Soares em Conceição e às vezes não chega para mim, mas abraçar aí o Jonathan também, aqui de João Pessoa do bairro São José. Jonathan, um abraço para você, meu amigo. Olha, tanta gente, a gente agradece e abraça a todos vocês. Lembrando que o meu visual hoje, quem cuidou foi a minha amiga Helena Bandeira do Fios Informa que agora vai estar cuidando o visual, inclusive vai estar, obrigada, vai estar conosco aqui quinta-feira para fazer mais, vai participar do quadro de beleza novamente, Helena Bandeira aí, Fios Informa no Retom de Manaíra. Eu volto já com vocês e em seguida vamos conversar com Sandra Marrocos aqui no programa Alex Filho com você. Continue ligado. Perfeito? Obrigada, viu? Tchau, tchau. Olha eu com o dedo na câmera. Piorou. Obrigada, pessoal. Valeu. Se você baixou no museiro está linda e vai ficar mais ainda. Convida quando tiver o próximo passeio ciclístico e a gente convida todo mundo para estar lá. O próximo passeio ciclístico provavelmente é em janeiro, mas a gente sempre participa na região dos passeios aí. O grupo de pedal na Sombra do Bumbuzeiro deve estar todo mundo ligado aí também. Abraço. Abraço para todos. Beijo. Eu volto, hein? Tchau.